Agora sim, a nossa companheira jornalista Vera Magalhães falando mais sobre eleição em áudio e vídeo aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Tudo bom? Tudo bem, Vera. Vera, falando sobre a corrida, a reta final da campanha, Jair Bolsonaro mira em fazer mais de 60% dos votos válidos. E Fernando Haddad está falando em uma virada. Há três dias da eleição, Vera, quem é que está mais perto desse objetivo, hein? Certamente Bolsonaro, Tiago. Parece ter muito pouco tempo hábil e muito pouca munição no pente para que Fernando Haddad consiga essa virada de que ele fala. Ele fez ontem um evento no Largo da Batata em que comemorou o fato de ter ultrapassado Bolsonaro na capital paulista. Isso foi mostrado pela pesquisa do Ibope para o Estadão e para a Rede Globo um empate técnico entre os dois. Haddad com 51% e Bolsonaro com 49%. Isso depois do capitão ter dominado no primeiro turno. Seria uma ascensão grande do petista na cidade que governou e que perdeu no primeiro turno em 2016. Mas isso, a se confirmar, a gente ainda não sabe o que as urnas trarão, não é o suficiente para indicar a chance do Haddad virar. O Bolsonaro está muito consolidado em várias regiões, na região sul, sudeste, de uma forma bastante grande, com índices aí sim acima dos 60% pretendidos por ele, mas também liderando no centro-oeste e no norte com uma margem um pouco menor. Por que que ele mira esse resultado acima de 60%? Porque esse foi o índice que o Lula teve em 2002 e 2006. Teve mais, um pouco mais em 2002, mas também ultrapassou os 60% em 2006. Chegar com esse patamar daria a Bolsonaro uma legitimidade grande para fazer, implantar suas medidas já no início do governo e um discurso político muito forte para se contrapor à oposição, se contrapor principalmente ao PT. Se apresentar como uma força equivalente ao lulismo já na sua primeira eleição. Então isso é visto como importante pelos seus apoiadores e vamos ver se ele vai conseguir. Temos aí três dias até as eleições. As pesquisas mostram que ele está nesse limite, algumas lhe dão 59, algumas lhe dão 60. Mas a tentativa maior do PT para tentar diminuir essa distância, tentar uma derrota que não seja nada humilhante ou acachapante, que dê um discurso para o partido a partir da segunda-feira, Thiago. Agora, o Vera me diz uma coisa. Bolsonaro vem intensificando as tratativas para a transição, para a composição do futuro governo. E a grande dúvida é, será que vai ser mesmo tudo novo ou não é bem assim, Vera Magalhães? Como sempre, a retórica de campanha é uma coisa e aquela com a qual se governa é outra diferente. A realidade bate a porta e você tem que fazer algumas concessões em relação àquelas promessas iniciais de mudança. O Bolsonaro se apresentou como uma antipolítica. Falou que apresentaria um ministério apenas de notáveis, sem colchavos políticos. Só que a realidade faz com que ele necessite dos partidos para aprovar os seus projetos, Thiago. Então, um dos partidos que estavam com o Geraldo Alckmin no Centrão, o DEM, já está apresentando currículos aí para a futura esplanada de Jair Bolsonaro. O DEM ficou muito tempo fora do governo, nos governos petistas, experimentou o gostinho de voltar a ocupar pastas no executivo com o Michel Temer e parece ter gostado da brincadeira. Também gostou de comandar a Câmara, não quer ficar fora desse espaço importante de poder no próximo governo. Então, a negociação passa pelo fato de que eles vão ter necessariamente o ministro-chefe da Casa Civil, que é o Onyx Lorenzoni, e podem ter outros indicados que serão indicados por afinidade com o Jair Bolsonaro, porque foram colegas dele na Câmara ao longo dos mandatos, alguns deles ocupantes do baixo clero, como o Bolsonaro, como o deputado Alberto Fraga, e podem ter mais espaços no futuro ministério. Então, o próprio Bolsonaro aventou a possibilidade de nomear o deputado Pau Dernay Avelino e o Fraga saiu de uma reunião com ele, já quase nomeado ministro. O que eles têm em comum, além de serem colegas do Bolsonaro? O fato de que foram derrotados nesta eleição. Então, isso é uma característica que vigorou nos governos Dilma e Lula, que é de chamar os companheiros abatidos em combate para cargos ali no primeiro escalão, ou no segundo, cargos de compensação. Então, essa é também uma prática da velha política, que o Bolsonaro, em tempos de realismo aí, de realpolitik para ter que governar, começa também a resgatar, Tiago. É, esperando novas pesquisas e também novas novidades. Até lá, Vera Magalhães, até mais tarde. Estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde, Tiago.